No último vídeo, mostramos a nossa chegada à cidade de Paraná, província de Entre Rios, na Argentina. Mostramos também a nossa chegada ao Camping Toma Vieja, demos uma dica de como chegar por estrada asfaltada, e depois mostramos imagens do camping, falamos do preço e das facilidades disponíveis no local. No vídeo de hoje, vamos mostrar um pouco da cidade de Paraná, caminhando pelas suas ruas, passando pela Avenida Costaneira, que margeia o rio Paraná, além de passear pelo Parque Urquiça, um grande parque ao lado da Avenida Costaneira. E depois desse passeio, mostraremos a nossa saída e a passagem por um famoso túnel subfluvial, uma obra de engenharia muito bacana, que é um túnel que passa por baixo do rio Paraná e liga as cidades de Paraná e Santa Fé. Depois de mais estrada, passando por dentro da cidade de Rossário, terminamos o dia num posto IPF, próximo à cidade de Rio Tala, contemplando um lindo pôr do sol. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. E aí E aí Fique com a gente e acompanhe mais esse vídeo da nossa série aqui na Argentina. E aí 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 Estamos com um pouco de chuva no caminho, a gente pegou bastante chuva aqui, estávamos numa onda de calor, uma semana inteira de calor, pegando 43 graus na pista, o dia todo, muito quente, mas depois que a gente chegou aqui na cidade de Paraná, é isso mesmo, a gente aqui pegou chuva e as temperaturas caíram um pouquinho, então agora está a 26 graus, está agradável e a chuva não está tão forte, então está uma chuva mais serena, mas está tranquilo. E bora seguir viagem, não é isso pessoal? É isso aí, é dica importante eu trocar dinheiro usando o Western Union, a cotação hoje, dá um real, vale 40 pesos, mais que o dobro da cotação oficial, se você for comprar aí a cotação oficial em casas de câmbio, é um para 19, a gente recebeu 40 pesos para cada real são mais que o dobro, vale bem a pena fazer o cadastro e usar nesse meio de dinheiro. Estava fácil ou difícil trocar? Tive que andar em um monte de loja, porque tem também a questão da quantidade, as vezes qualquer quiosque ou banquinha pode se cadastrar para operar o Western Union e as vezes é um quiosque pequeno e não vai ter tanta quantidade aí se você quiser transferir muito dinheiro de uma vez, então é melhor transferir aos poucos, cada cidade tem esse Western Union, então dá para transferir aos poucos e cada cidade que passar vai retirando o dinheiro. É isso aí, fica a dica, a nova turma. Vamos seguindo então o caminho, mostrando um pouco e daremos mais notícias aí daqui a pouco. Então pessoal, chegamos aqui, mais um fim de tarde, muita estrada e adivinha onde a gente vai dormir essa noite, posto do IPF. Já estava brincando, já estava brincando no parquinho. Olá pessoal, a gente já estava ali curtindo um pouquinho, brincando. Fala aí. Fala aí. Né? Aqui a gente conseguiu água, para quem estiver aqui na Ruta 9, a gente parou aqui perto da cidade de São Pedro, e já está o nosso amigão aqui no tanque cheio. Vamos dormir ali no cantinho embaixo daquela árvore ali, né? Um lugarzinho bom para a gente ficar essa noite. E amanhã cedinho saímos em direção a Buenos Aires. Vamos achar um camping lá para ficar uns dias, descansar, para pegar o trecho final até o fim do mundo. Vamos embora descansar, amanhã tem mais estrada. É isso aí pessoal, nos despedimos com esse lindo pôr do sol da estrada. Que a vida nos reserva grandes maravilhas. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto